Oi, oi gente, estamos aqui para falar sobre BBB, o reality que tem rendido muitas polêmicas e que é um sucesso no Brasil. E hoje a notícia é sobre Gil, que em uma roda de conversa contou para Carla que teve um sonho erótico com Arthur e disse que era apenas um sonho que não tinha nada a ver, porém a atriz Carla se demonstrou com ciúmes. Logo após, quando eles estavam no quarto, Arthur chega e encoxou Gil. Ele ficou todo envergonhado, mas estavam brincando na frente de Carla. Todos que estavam no quarto deram risada. Pois é gente, depois de muitos desentendimentos entre Gil e Arthur, agora eles estão se entendendo. O que vocês estão achando disso? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião.